É a Lucilene quem cuida da casa. Lavo, passo, conzinho, uma coisa que eu gosto muito de fazer e gosto de deixar a minha casa sempre bem organizada. Como eu sou quilombola, então a gente aprende desde pequena, né, no Calunga. A primeira coisa que a mulher faz é aprender a cuidar da casa e cuidar do outro. É ela também quem cuida do filho, sozinha, há cinco anos. Minha mãe me leva na escola, me leva pra escola de jazz, me leva pra escola de música. Ela me leva em lugares, ela faz comida, ela lava roupa, várias coisas. Sua mãe trabalha muito, né? Uhum. E você é grato por isso? Sim. Ela é pai e mãe. A função aí é pai e mãe mesmo e é uma função, assim, que eu sou grata, sou muito feliz, né, por ser mãe, por ser mãe de uma criança tão especial que é o José Luiz. Ela também trabalha fora e paga as contas. Sobra tempo? Sobra tempo, a gente paga, a gente otimiza aí, né, o tempo, faço, me divirto, tem algumas programações que eu sempre estou com o José, né, me divirto e ele também se diverte. E em alguns momentos eu consigo também tirar um tempinho, Lucilene, mãe, adulta e sozinha, né, solteira. Quantas horas de acúmulo de função e nós mulheres somos especialistas nisso. Aqui tem uma que representa várias. Mãe solteira, negra, de origem humilde, batalhadora. São tantas lutas e tantas conquistas que só um rótulo não cabe mais, o de vítimas. Essa é mais uma mulher de tripla jornada. Mãe de adolescente, historiadora e presidente do Conselho Estadual da Mulher. Torce para que a cada 8 de março, mais mulheres tomem consciência de tudo que são capazes. Que ninguém nos limite, nem nos diminua. As mulheres fazem coisas fantásticas, mas o que falta é a sociedade superar o machismo e o sexismo que ainda impedem a mulher de realmente estar em pé de igualdade com os homens em todos os espaços, inclusive para dar soluções para os problemas que nós temos na sociedade.